É hora de Pedro Toigo aqui no Feminíssima e, sem palavras, eu não sei nem como começar essa matéria diante disso aqui. A minha ideia pra falar dessa bolsa, gente, é trazer um pouco da releitura dos clássicos, porque ela é uma bolsa que ela é um, como se fosse um clone de uma marca bem famosa, grande, e que ela é, na real, é uma peça temporal. E eu, durante muito tempo, me questionei se eu devia realmente, por exemplo, copiar algumas bolsas ou fazer alguma releitura, porque eu não achava legal. Só que tem alguns modelos que são patrimônios da história da moda e de qualquer coisa, e que vai existir diversas peças que vão ser inspiradas nela. Eu sou contra peças fake. Eu sou contra essa marca, a pessoa ter uma bolsa e fingir que é da marca, então eu prefiro, sempre que a pessoa compre, ou alguma releitura que nem essa daqui, que é uma que ela é feita em piton, porque essa marca, gente, não faz bolsas em piton. Sim. Então... É uma releitura. É bem uma releitura, ela tá com acabamento muito bonito. E eu adorei, assim, ó, esse matelassé. E encontra ali na frente. Se parar pra olhar, ele se encontra. É uma perfeição. E o que tá essa cor, Pedro? Tá bonita, né? Ele é um vermelho em cereja. Esse, eu chamo ele de grenadinho. É o meu vermelho, meu primeiro vermelho. Que eu fiz anos atrás, lá em 2015, que eu fiz um angel. Meu primeiro angel foi nessa cor. Não, tá maravilhosa. E, sabe, Pedro, assim, ó, ela também é uma bolsa que tu usa. Ela é atravessada. Ela é uma bolsa atemporal, porque isso aqui... É pra uma vida inteira, não é? Ela é muito bonita. E olha a parte interna dela. Se a gente já acha linda, olha a parte interna. Ela é toda forrada em pelica, na mesma cor. É maravilhosa. Essa peça, pontualmente, ela foi feita com a pelica na mesma tonalidade do piton. Mas eu fiz esses tempos... Fazer outras cores. É, eu tô dando uma misturada, assim. Eu tô afim de fazer uma com uma cor bem contrastante. Agora, no verão. Ah, eu acho que ele fica legal. Sabe, fazer uma preta com forro limão. Não, e eu achei o tamanho dela perfeito. Eu tenho duas grandes, exatamente nesse modelo, em piton. E ela... Esse tamanho aqui, eu acho que ele tá bárbaro. Eu uso pouco, porque acho elas grandes. Sim. Agora, essa aqui, ó. Vai entrar pra mim no estilista. E ela, na verdade, não é uma bolsa. Apesar de ter muita... Eu não sou muito a favor de ferragem, porque eu acho que pesa. Essa tem muita ferragem. Mas ela tem um peso razoável, né? Ela não é pesada. Ela não é pesada. Ela não é pesada. E ela é usável. Super usável. E, Pedro, essa bolsa aqui pode sair em muitas cores, né? Ah, dá pra pirar. Dá pra pirar. Eu agora quero dar uma pirada, assim, nas cores. Eu tô aqui de fazer uma preta com forro limão. Ai, que lindo. Porque o que vai aparecer do limão são só os detalhezinhos na lateral. Ai, como vai ficar interessante, Pedro. Vai ficar bem legal. Porque daí tu vai estar usando e vai ter uma nuance no fundo, assim. Acho que vai ficar bem divertido. Só que é uma joinha, né? Acho que foi legal a gente falar dela hoje pra mostrar um pouco. Um pouco dessas releituras. Mostrar que alguns clássicos... Não é que clássico não sai de moda. É que eu acho que clássicos, eles podem ser usados de outras formas. Com certeza. Evitem comprar bolsa falsificada. Isso não é isso que eu tô dizendo. Mas tentem comprar releituras de outras marcas, de outros designers. Que é uma peça que é inspirada numa grande marca e vale a pena. Eles merecem, né? Super vale a pena. Eles merecem esse respeito, eu acho. Eles merecem esse respeito e a gente merece ter uma bolsa dessas. Pra se sentir, assim, valorizada, com autoestima lá em cima, né, Pedro? É verdade. E com uma bolsa dessas, gente, ela... Ela... Meu, só leva ela. Não precisa ir lá em nada, né? Eu acabou. Qualquer roupa que tu coloca, ela fica bem. Ela é mais do que suficiente. E fica bonita. O Pedro tem o Insta dele, onde vocês têm praticamente um catálogo, não é, Pedro? É, o ideal, na verdade, são os... São dar uma olhada no Instagram, porque tem tudo, 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 tudo lá. É, e tem a loja também, a loja física, aonde tem peças à pronta entrega e... E... Mas você pode fazer encomenda também, pra ter uma peça totalmente personalizada. E em breve a gente vai ter um outlet também disponível na loja. Jura? Juro. A gente adora essa palavra. Jura. A gente tá reformando o andar de cima lá da loja e vai ter um... Ai, que bacana, hein? Temos que fazer uma matéria dentro do outlet. Nós vamos... Em breve a gente vai fazer. Tu grava lá, nos manda pra gente ver tudo que tem. Isso. Vamos nós gravar lá também. Vamos. Gente, a loja do Pedro fica na Doutor Timóteo... 471. 471. Se você não mora em Porto Alegre, o Pedro manda entregar. Se você quer reunir as amigas e não mora na cidade ou mora na cidade, quer fazer uma reunião de amigas, se é tarde do que tomo, o que tu acha, Pedro? Eu adorei. Imagina só. E a gente vê tanta coisa linda, conversar com o Pedro, saber de tendências e saber tudo que ele tá produzindo. Semana que vem tem mais.